Salve, salve rapaziada, mais um vídeo começando, rapaziada, no vídeo de hoje vamos estar colocando a chave de ignição na motorizada 24, mano, eu gosto muito de colocar a chave de ignição, mano, porque às vezes você vai em algum canto, você deixa parado e você tira a chave, e ninguém vai ligar, ninguém vai mexer na afiação para poder ligar a motorizada, e é muito bom, mano, às vezes você vai em um canto ali rapidão, para a motorizada, tirou a chave, já era, ninguém vai levar. E está aqui minha motorizada 24, mano, para quem não sabe, a chave de ignição é essa daqui, ó, essa daqui é da Titan 2000, essa daqui eu comprei na internet, ó, ela vem com essa chave, ó, vem com essa chave, vem com chave reserva, e esse suporte aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, é suporte do que? Da mesinha, mano, de possestinha, né, que ele prende, parece que é assim, ó, é um negócio assim que prende, e nós adaptou aqui, né, vamos estar colocando aqui, ó, no parafuso expander, e aqui nós vamos jogar uma arruela, né, para poder ficar bacana, então ele vai ficar mais ou menos assim, ó, então vai aparecer que ele foi feito para aqui, né, rapaziada, e aqui encaixa certinho, né, a chave de ignição, vou estar colocando aqui para vocês verem. Aí, rapaziada, olha como que fica o acabamento top que dá na peça, ó, então, ela vai instalada de assim, né, vou estar melhorando essa fiação, né, mas primeiro eu vou pintar essa chapinha aqui, mano, porque ela está meio, meio zoada, né, não vai estar pintando ela, vou jogar uma tinta, depois eu vou arrumar uma arruela para poder jogar aqui, ó, e vai ficar assim, ó, a chave de ignição, né, fica muito top. Vou pintar a chapinha, né, ó. Então, esperar secar esse lado, né, depois é só pintar o outro lado. Aí, rapaziada, vamos começar aqui o trampo, né, a chapinha está sequinha, né, mano, tem a chavinha 13 aqui, ó, vamos estar soltando a mesinha. Vou filmar na zero, que vai ter mais ângulo, ó. Depois os caras, depois os caras falam, nossa, mano, o bagulho é triste gravar, ó. Soltou aqui, certo? Vamos estar puxando o guidão, né? Estava puxando o guidão, centraliza a roda. Vamos torcer para ela não travar nenhum fio, ó, já travou, ó. Travou no fio do quê? Da embreagem, mano. Pronto. Acho que agora vai de boa. Aí, ó, jogar para cá, ó, certo? E ainda vai estar tirando o expander, né, mano? Vai estar removendo o expander, ó. Porque a chapinha, ela vai passar daqui, né? Então, tem a chapinha aqui, né? A chapinha você vai jogar aqui assim, ó. Fazer os bagulhos com a mão só é treta, hein, rapaziada, ó. Você vai fazer assim, ó. Ó, tem que ser uma roela bem maior, viu, ó. Por isso que eu falei a questão, tem que arrumar uma roela grande, ó. Essa daqui tem que ser mais ou menos uma quinze, mano, para dar o trampo. Ah, agora sim, hein, arrumei a roela. Agora ela vai fazer o trampinho aqui, ó. Ah, agora sim, ó. Agora não tem perigo de soltar, né, mano? Aí aqui, ela vai passar aqui, ó. Passou aqui, jogou o expander aqui, aí é só prender. Aí, rapaziada, vai ficar assim, ó. Agora eu só vou estar apertando, né, que aqui tá solto, ó. Ó, vou estar apertando. Aí eu vou estar mostrando para vocês a ferração, como que você vai fazer da chavinha de ignição, né? Eu vou estar soltando aqui, ó. Vou estar tirando esse botãozinho aqui, para deixar só a chavinha de ignição, vai ficar mais da hora ainda o trampo. Prendi aqui, né, rapaziada, ó como que ficou o trampinho. Agora eu vou estar mostrando para vocês o trampo da chave de ignição, né? Nessa chave de ignição da 2000, né, mano? 2002, 2003, ela tem quatro fiação, ó. Se vocês verem, tem o vermelho, tem o preto e tem o preto com a lista branca e o verde. A gente vai usar o preto com a lista branca e a gente vai estar usando o verde. Então, vamos estar soltando aqui certinho. Na hora que eu soltar aqui certinho, a gente vai fazer o quê? A gente vai estar cortando uma fiação aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Para nós reaproveitar, para nós jogar a chave de ignição aqui no local, né? A chave de ignição aqui, ó. Jogar ela certinho, para poder ficar aqui, ó. Mais ou menos, ó. Preenchida. Vamos deixar a fiação um pouco grande, porque na hora que torcer aqui, ó. Para não puxar a fiação e quebrar. Só se liga o acabamento que fica, rapaziada, ó. Fica bem show de bola, ó. Se vocês analisarem, ó. Fica show de bola, mano. O acabamento ficou muito louco. Eliminei os fios, né? Eu vou usar esse preto aqui, ó. Com a lista branca, ó. Fica analisar ali, ó. Preto com a lista branca. Vamos usar esse verde. E aqui eu vou estar cortando aqui, ó. Vou tirar essa fita isolante que está aqui certinho. Eu vou tentar cortar no máximo aqui, mano. Para deixar o fio longo. Que na hora que girar a direção, eu não ficar puxando, né? E nós vamos fazer o teste para ver se ficou bom o serviço, hein? Aí, rapaziada, não tem segredo, né? Preto com preto, né? Com lista, né? Para vocês analisarem, ó. E verde com verde, né, rapaziada? Não tem segredo. E agora é só passar uma fita isolante aqui, ó. Certinho. Para não deixar. Vou arrumar esse daqui também da embreagem. Acho que vou passar o da embreagem aqui. Vou soltar ali. Eu jogaria aqui por baixo. Aqui, ó. Por dentro. Aqui, ó. Para não ficar forçando, fio. Para não ficar um acabamento top. Vamos estar isolando, né, rapaziada? Para deixar 100 por 100. Peguei a fita aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Aqui já é Vou mostrar um trampinho aqui pra vocês O seguinte Quando se trata de fio, mano Faz um trampinho assim Aí depois você faz o trampinho Ajudando os dois, né, mano Porque às vezes o cara só passa a fita normal Aí encosta fio com fio Aí queima o que? Queima o CDI Que é uma peça cara Queima a bobina de dentro Fora o trampo que você vai ter que desmontar Pra fazer a fiação E fora o prejuízo Então faz o trampinho certo Pra não ter dor de cabeça Aí, rapaziada Fiz o trampinho aqui, né Joguei a embreagem aqui, ó Caminho certo Chave de ignição Não tá puxando o fio Por isso que eu falei em questão de deixar a folga, né Aqui vamos tá soltando, né Muita gente fala Mano, e esse botão amarelo aí? Não tem como tirar? Tem sim, rapaziada, ó Aqui embaixo vocês vão analisar, ó Ele tem esse parafuso Você vai pegar esse parafuso e vai soltar E só vai fazer assim, ó Vamos soltar aqui pra vocês verem, ó Deixa eu ver aqui Aí Aí, rapaziada Soltei Certinho, ó Olha A água que tem aqui, ó Água não, óleo, né Então pra dar curto aqui também É rapidinho Facinho, mano Ó Tirei aqui, ó Certinho Aí vai ficar assim, ó Ah, mano Ficou estranho Mas o mais da hora tá ali, né Aí você pega a chave, né E vê se o miolo não tá rodando, ó Tá certinho o miolo Vamos fazer o teste, né Vamos tentar ligar ela assim, né Com o afogador puxado Se caso não pegar O trampo ficou bom Ela só pode pegar se você girar a chave Aí, rapaziada Vamos fazer o teste, né Bora começar a fazer o teste, ó Tá desligada, né Eu vou puxar o afogador Gasolina tá abaixada, ó Aqui Vamos ver se o trampo ficou bom, hein O segredo, ela não pode ligar, hein, mano Ela não pode ligar Sem corte, hein Ó, acelerando Não pega Diretado Que é o meu sinal, hein Ó, vou abaixar o afogador Ó Não pega, mano Desse jeito, ó Pode puxar o afogador, ó Ó Baixou o afogador Girou a chave Que nem vocês viram, né Com a chave reta, né Ela não liga Só liga se girar a chave Então é bom, né, mano Já é uma segurança Ver se você precisa de algum local Geralmente eu Eu tiro a chave Deixar ela desligada Coloco Uma chave de cadeado, né Aquela chavona É Grossa, né Coloca aqui, ó Travando a roda e o quadro E Você vai de boa Ninguém vai mexer Ninguém vai ligar E o trampo ficou 100%, né, mano A afiação ficou bacana, ó E a motor já tá afilada, né, mano Bateu, pegou Aqui não tá rodando, ó Como eu falo rodando A parte de De ignição embaixo Ficou 100% Tiramos um botãozinho daqui, né Pra não dar problema E Só novidade, né, mano Nos vídeos passados Colocamos bastante coisinha Disco Colocamos as tampas pretas Agora a chave de ignição Ficou filézinho, mano Na motorizada Ficou top, mano Curti demais E Esse daí foi o vídeozão aí Se você quer novo Escreve no canal aí Deixa o likeão Pra fortalecer o tram Então tamo junto Até o próximo vídeo Vou ficando por aqui E é nóis Fui